E aí E aí seus loucos como que tu tá hoje e vocês querem ver rariel então vamos fazer rariel É Hariel, MC Iggy MC GP MC Marques, MC Canhoto Canhoto, MC Luke Vida Louca, Bela e Curta Funk Superação, 5 minutos e 41 É long, simbora E play Só música nova com vocês Vida Louca, Bela e Curta MC Iggy, MC Marques MC GP, MC Canhoto MC Luke Vamos que vamos Salve, Harry, Dali Salve, Harry, Dali Salve, Harry, Dali Salve, Harry, Dali 2024, 24K Tá na lupa, no beck, no cordão, no Rolex Maloca, imbica nos progressos Chegou chegando Pois quem manda não perde é o vache do malandro Nós é o plano 4M nada Nós é o guito, não brega Tô rico, empresário Nós é isso, mariando E o foco do progresso Nós não ligar pra nada Nós é o hype, é o sucesso Se ela quer jogar Mudar de vida Plague as revoadas E nós me larga, sai bandida Hoje é peça boa Junto com os relíquias Trazado de lacoste Nós sabe viver na vida Nós é o funk Nós simplifica Se nós tá reunido Tá ligado, é muita mídia Quero curtir Quero contar Vida louca, bela e curta Passar tipo GTA Tipo GTA Faz completo na madrura Quero curtir Quero contar Quero contar Vida louca, bela e curta Vida louca, bela e curta Vida tá tipo GTA Vai tá tipo GTA Fragmentando Ice de homesteador Já já eu vou cantar pra mais De 30 mil fã Várias global tá mencionando Eu no Instagram Que é uma dose do pai Depois que eu estourei no funk Mina doidona, tá com a fogo Passa a goma, compra tudo Que conquista da sua vida Própria dona Mas se envolve com o champ Tá de olho nos moleque Que ainda não conhece o Pix E que só trampar com o cash Vai ganhar, deixar de shopping Na Lului, na Lacoste Tá com o mar que cê vai ver O que que é férias da metrópole Vamo pra Ubatu Segura que a taguetuxa Na madruga, nóis destaque Vida louca, bela e curta Sem blanco, misterioso Causa porn Na safada, vem com nóis Solta a voz Vai desenrola e destrava Filhos, da madrugada é que a noite É nossa casa, as influências Vem com nóis pra ser Influenciada Filhos, da madrugada é que a noite É nossa casa, as influências Vem com nóis pra ser Influenciada Gente, vinte e quatro Bolso malotado Superando o tempo que eu contava centavo Isso é esse trabalho Trouxe resultado Por isso eu tô vivendo Igual velho e aposentado Sem saio de pavelado Na P de bacana Sonho das cadela Mas gostosa de samba LB na fivela PM na caranga Pra RGN na seda No banco as grandona Vinte e vinte e quatro Bolso malotado Superando o tempo que eu contava centavo Espaço e trabalho Trouxe resultado Por isso eu tô vivendo Igual velho e aposentado Vem com o pé no chão Manso pisando o fofo Quer me pregar de exemplo Vem se assiste Aprende um pouco Eu pensei bem Ano que vem se pá Eu lanço a centopete Passadão pela quebrada Pra não dizer que eu mudei Ter dinheiro é bom Mas dizer que não presta Tudo mudou pra mim Não vejo me deixar bem Meus mano bem Tá tudo bem Vida que segue Hoje tá fácil né vida Nós nós que nós tá gatão Eu sei né vida Nós tá bonitão Eu vou de beca Tenebrose Na mão dos maloca Vira isca Fisca as cantina na vibe Lembrei da vida Foi sofrida Muita batalha Muita corrida Mas sigo na mesma batida Tempo não espera Ponteiro não trava Por isso mantém o foco E viver bem Ser feliz Jamais vai Se livrar da dor E desfrutar da cura Quem sofre com memória De cicatriz Prioridade é sorrir Felicidade é viver Dinheiro pra divertir Mas vai tirar o lazer Na água de jet ski Na pista GLE Na guerra tô pra matar O que quer me ver morrer Fumando e bebendo De remédio Curando a neurose De doses em doses Degustando do doce veneno E ter um coração vazio Um bolso cheio de malote Elas vêm do jeito que eu quero Boca roupa Jogando no bigode E já que o amanhã é um mistério Nós vai viver o hoje Tá dando morte Faz o network de mandrato Que os fadela Dinheiro na nossa O brau já disse que é maguela Elas querem mim Já pede pra gravar Nutella E a mãe me ama O evento só que eu lhe deram Cada vigilante A boa de hoje Vem sem ser o amor Mas eles vão falar de mim A seda tá bronze Elas vem de um foço Pode pisar no novo E vai nunca pisar 2024 M Invejou-se o treme A verificada me mama no banco creme Quer roubar minha alma Tudo a través da pene Se eu tiver com a Mary Ela sempre pensa que é Quero curtir Quero contar Me dá louca, vela e curta Me lança tipo GTA Me faz completo na madrugada Quero curtir Quero contar Me dá louca, vela e curta Me lança tipo GTA Me faz completo na... Aí, faz muito barulho Por raridade aí Faz barulho com essa tropa aqui, ó É o funk de São Paulo Funk superação Herói Nossa, muito zica Muito Olha que palco, velho Tipo, que isso? Olha essa galera aí Todos esses instrumentos Que absurdo Nossa, absurdo É isso que eu tenho pra dizer Tipo assim Que nível Nossa Hariel é demais Eu não tenho o que dizer, cara Tipo assim Eu sou muito fã dele Ele é muito, muito bom Não tenho o que dizer, velho Todos Tipo assim Nossa, um fã do Hariel Na hora que ele entrou Ah, que nojento Mas assim Todos Quando é Nossa A música Tem uma energia ali E ao vivo Isso daqui foi ao vivo Porque Jesus Cristo Todos deitaram Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agri Underline Agri Doce Underline Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau